E agora é um momento pra trazer a galera mais pra perto, de Cris Dias, de Reno Romeu. Então a gente separou umas perguntas aí, tem aí, produtos, umas perguntas dos... A gente abriu uma caixinha no Instagram, né, e a galera mandou umas perguntas. Aí, ó, Eric Lima, diretamente lá do... Agora ele tá... Eu não sei nem pronunciar isso, cara, você sabe pronunciar? Cud l'huorrette. Cud l'huorrette. E esse T é do meio? Eu acho que não fala, eu acho que é mútuo. Ah, tá. O meu franzês é... O meu franzês é difícil. E aí, como é que foi o Cud? Eu acho, eu acho, eu acho. Como é que foi essa fashion aí? Cara, foi muito louca. Foi essa que a Cris falou no começo aqui, que a gente tava gravando. Eu tinha combinado por alto, assim, com o Edgar, porque ele sempre vai. Aí eu falei, ah, quando você for, a próxima vez, se tiver bom, me nega que eu vou. Aí eu me ligou e no dia seguinte eu peguei o avião, fui. E aí eu fui, fiquei quatro dias lá com ele. E foi, tipo, no assassino. Foi aquilo que a gente viu. Tipo, eu subia 250 metros de altura na montanha, pra voar de cima, até a base. E o Edgar é quase o dobro. Ele é, tipo, a 460 por aí. E, tipo, é impressionante. Porque quando a gente, quando a gente tava lá voando. É quando o esporte vira um negócio do real. Você fica minutos, Florent. Fala mais de dois minutos. E você sente a turbulência, Florent. Tipo, você sente, é tipo, a turbulência não cai. Você cai, você sobe, e a barra vibra. É um parapente ali. É um parapente. É um parapente mesmo. O Reno uma vez virou pra mim e falou assim, se tu conseguir parar o tráfego aéreo do... Do Rio, do Santos Dumont, eu salto da ponte Rio Niterói. Eu falei, o quê? Tu lembra disso? Não, porque a memória dele é pior que a minha. É mole. Aí, eu falei, tu jura? Eu pulo. Mas tu vai ter que conseguir parar o tráfego aéreo. Aí, eu juro pra você que eu fui no meu chefe da época. O João Pedro Pazleme, que é o dono da... O produtor do Felipe Neto agora. Foi pro digital com tudo. Aliás, beijo, João. Ele falou, mas é sério isso? Ficou incrédulo, né? Falei, é, ele disse que consegue. Não, mas ele precisa fazer um documento pra gente ter esse papel. Ele dizendo que ele consegue pra não dar merda pra gente. Ele nunca conseguiu esse papel. Mas eu, a gente conseguiu uma... Eu não me lembro, não sei, acho que foi com o Sabiá. Que ele tinha uns programas no Faustão. Sim. Alguma coisinha. A gente chegou a falar com eles. E aí, eles falaram que conseguiriam fechar a ponte. Tipo, duas pistas. No domingo, X. Aí, não, mas tem que ir ao meio da manhã. Aí, eu falei, pô, mas... Nunca. Não, não vai falar nunca. Não vai falar nunca seis da manhã. Aí, infelizmente, pro nosso trabalho, isso é muito ruim. A gente lida com condições da natureza. Mas, pô, quem conseguia, só me chamar aqui da forma legal. Legal, até. É, eu tô todo popular. Amanhã, amanhã eu tô indo pro Rio. Pode ser amanhã mesmo. Tendo condição, tá voando. Tá falado aí, galera. Quem tiver esse contato. Próxima pergunta aí pro Dússio. E aí, tá se preparando? Para o maior Rally XP Sertão Skitesurf? E aí, tá se preparando? Eu não sou atleta, né? Eu não gosto nem de pensar. Me dá uma calaprinha. Eu não ouvi o nome desse... Da competição do XP Sertões. Mas tem que fazer uma preparação diferenciada, né? Ah, se você quer ganhar, com certeza. E o Netinho? Não, não tem como. O Netinho tava lá no Mico. Dois meses antes. Eu tava falando lá, encontrei com a galera que tava treinando freestyle. Aí ele falou, pô, o Netinho tá maluco. E eu encontrei com ele esses dias aí. Aí ele falou, ah, não. É, na Taíba. Não, eu tô aqui, mas eu vou descer ali pra Guajuru. E depois eu tô indo pro A Pumbuca. Ele falou, ah, tá vindo então com o Downs com a galera? Não, não. Não, eu vou orçando, que eu tô treinando assim na hora que eu vou levantando de doido. Entende? Tipo, ainda bem que eu tenha desculpa, que eu não tenho tempo pra treinar. Porque realmente eu não tenho tempo, mas ainda bem que essa desculpa é ser verdadeira. Porque, putz, é pesado. Porque ele tem, ele treina e ele treina lá ainda, né? É o trigo do garoto. O que eu faço, eu fiz esse ano passado, eu treinei, até fez um... Eu gravei um documentário sobre a competição, quem não viu aí assiste. Ficou bem legal. É isso, eu consegui treinar uma semana antes, mas mesmo assim eu treinei físicos simulando, né? Numa academia. E não tem nada como você não simular, né? Ele tava praticando exatamente onde é que a gente ia competir e ele mora lá, sabe? Cada pedra, cada... E ainda treina o percurso de Upwind, que era um dificultador esse ano, né? Eu acho que a questão da técnica, assim, de conhecer o lugar onde tem sombra e tudo mais, Eu acho que isso não influencia no nosso nível, assim, no meu nível com o dele. Mais nível de preparo que ele tá lá, com ele junto no dia, eu não tenho. Faz diferença, lógico. Não, eu me lembro. Se você quiser encarar, se prepara, cara. Eu me lembro que eu competi no ano passado, tipo, no mês, assim... Ah, com preferência. Correr. O quê? Participar? Correr. Não, não, não. Participar? Gente, eu sou varrida. Eu tô na primeira, na segunda, ser varrida. Não vou passar essa vergonha de novo. Não é para o meu nível de kite. Explica pra galera o que é varrida. Ser varrida é... Nossa, ser varrida é muito... É um pouco... É levemente humilhante, porque você fica em último. No meu caso, foi penúltima. E aí vem um cara da organização e tira você da água. Porque você... Você tá muito... Ele ri, né? Você tá muito atrasada. Ele se diverte há anos com a minha preguiça. Eu comecei a velejar lá no Rio. Eu paguei pra competir, não. Não pode, não deu. Não pode, não pode. Você tá muito atrasada. É, não, porque aí fica perigoso, né? Você fica muito pra trás, aí o cara te vai e te leva no lugar. Ele me zoa há muitos anos. Eu aprendi a velejar com aquela prancha de surf, né? Porque no Rio você aprende com a de surf, né? Porque ela flutua mais e tal. E a minha era grande e tal. Aí eu passava por ele e zoava, porque eu ficava lá atrás. E zoava por causa do tamanho. E falava, vem cá, tu vai trocar esse calhambé aqui quando, né? Quando que você vai pra Twin Chip? Eu troquei, tá? Já tô de Twin Chip há bastante tempo. A gente já tava lindão. É, não. Com certeza. É, não. Isso tudo servia, com certeza, de estímulo, né? Pra eu, ó... Exato. Ficava me gastando sempre, né? Aí eu... Perfeito, perfeito. Próximas perguntas. Cris. Eu tô mais, que tá fazendo essa pergunta. E aí? Você, inclusive, indicou ele do Wajiru. Ele deve estar ligado. É uma relação muito especial. Com o Ceará, eu tenho uma relação muito especial. E aí tem alguns lugares no Ceará, né? Tipo, tem o Preazinho, que foi o meu primeiro lugar. Eu fiz aula de avançado. Que é onde eu pretendo, né? Ter meu cantinho. Mas tem a Ilha do Wajiru, que tem aquela lagoa incrível. E eu que gosto de lugar flat sem ondas, como diria Tomás. Aqui é um spot. Se você tem spot, tem manga, já flat sem ondas. Adoro. Adoro. Fico lá direto com eles. O Ilha do Wajiru é lindo. É. Beijo, Tomás. Beijo pro pessoal. Passei o Réveillon esse ano lá. Virado com eles. Foi legal demais. Com vento. Com muito vento. Próxima pergunta. Olha aí. Capimarconi. Ih, ele foi pra Los Rocks com a gente. Ah, ele é meu migaço lá do Rio. Vai em todas as tripes. Ele fez uma trip para a gente também. Ele vai em todas. Todas. Pode ter o cara fazendo tripes em Marte, aí ele vai. Aconteceu, não é? Que vidão, hein? Que vidão, hein? Há anos. Capita, o Capita. Ele é prático, não é prático. Se tem alguém fissurado em kite, é ele. Não, ele... Ah, ele é prática também? Ele mexe. Sério? Porque o boizinho é prático. Ele me manda umas mensagens no Facebook, umas notícias de kite, que eu falei, não, eu não sei. Tipo, ele sabe mais do que eu. Ele tinha que estar sendo aqui entrevistado. Ele é um setorista. Ele é um setorista de kite. Ele vai saber mais do que a gente. Aí, ó, já fez, mandou aquela pergunta que eu botei, eu falei, três lugares, no Brasil, três lá fora. Ele quer saber logo essa combinação aí. Isso é muito difícil, né? Nossa senhora. Apontar o melhor. Segura essa bomba aí, Renan. Você vai? Cara, onda eu vou pular porque pra mim não faz muito, tipo, até eu gosto, né? O kicker é melhor ainda, mas eu acho que... Eu acho que Cape Town seria um lugar muito bom, assim, porque mal ou bem você tá numa cidade grande. Então, se você quiser ir num restaurante cinco estrelas, ficar num hotel cinco estrelas, você vai, se você quiser, encher seu kite no compressor, você consegue. Mas é frio, né? A água é fria. Então, tipo, isso já é... Pra muitas pessoas, pra mim não é um problema nenhum. Mas pra mim é muito. Mas pra muitas pessoas é um problema. Isso, eu odeio a água de gelado. A maioria das pessoas andam de roupa de borracha inteira lá, eu ando com perna curta e braço longo. Mas isso pra mim não é um problema. Eu até prefiro velejar em lugar assim, obviamente não realmente frio, que nem na Noruega, Lógico e tal. Mas eu prefiro velejar em lugar assim do que um lugar extremamente quente, que nem, sei lá, o Egito no verão. Eu não curto. Mas é, eu acho muito quente, tipo, você ficar muito exposto ao sol e a gente que tá todo dia e tal. Mas é a África do Sul e Cape Town é muito bom e, pô, pra mim a parte da beleza faz muita diferença. Então, mais uma vez, Rojox. Bonato. Tá aí, certo, Capita? Rojox já foi pra mim comigo há 54 vezes e a gente vai ir agora de novo em Maia. Gente. Tá aí. Tchau. 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 Uf. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri